Depois de a dose de uísque, as novinhas ficam loucas Fica oriçada, quer pirulito na boca Depois de a dose de uísque, as novinhas ficam loucas Fica oriçada, quer né? Quer? Passa a linguinha na cabecinha 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 Chupa essa porra, vai Chupa essa porra, vai caralho Chupa essa porra, vai vida, vai Chupa essa porra, vai Chupa essa porra, vai caralho Rê agora mulher, rê agora E agora, oi, pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode Chupa vai, chupa vai, e aí? Gostoso Oi, pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode chupar Só o Lio de Calabra, só o Lio de Calabra Pagodeamassa.net O que pude a dose de uísque, as dovinhas ficam loucas Fica oriçada, quer né, pirulito Depois da dose de uísque, as dovinhas ficam loucas Fica oriçada, quer pirulito, vai Passa a linguinha na cabecinha, passa a linguinha na cabecinha Passa a linguinha, ai vida Eu passo Pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode Pode chupar, pode chupar, chupa vai, chupa Pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode chupar Pode chupar, pode chupar, vá, 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 vá Pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode Chegou o cafetão, esquece tudo É a fábrica de assuntos, produção Pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode chupar Antonella pediçaria, estourou E não tem jeito Pode chupar, pode chupar, pode que pode, que pode chupar Chupa malanda, chupa bebê, vai, 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 o cafetão A novinha tá pra onda, não respeita a quarentena Pronto lá no meu barraco, sei que vai dar problema Tem uísque, tem xandom Tem balinha a noite inteira Tem uísque, tem xandom Tem balinha a noite inteira A novinha tá pra onda e o maloca já notou Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Ó, ó, um maloqueiro e deitou Eu sinto pro ladrão, me chamando de amor Eu sinto pro ladrão, me chamando de amor Eu sinto pro ladrão, me chamando de amor Vai, vai, oi, oi Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão Quero groove, quero groove A novinha tá pra onda, não respeita a quarentena Pronto lá no meu barraco, sei que vai dar problema Tem uísque, tem xandom, tem balinha a noite inteira A novinha tá na onda e o maloca já lutou Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Vai, 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 vai Senta pro ladrão, me chamando de amor Vai, vai, o baloneiro em doido Eu sinto pro ladrão, me chamando de amor Eu sinto pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Vai, senta, 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 senta Oi, senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Só solinho de calabra Pagode, amassa, pulete Fábrica de Assuntos Produções Antonella Petiçaria Calapresa Estúdio É o cafetão Tem uísque Tem xandom Tem balinha a noite inteira Tem uísque Tem xandom Tem balinha a noite inteira Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, senta pro ladrão Vai, vai, vai Oi, senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, me chamando de amor Senta pro ladrão, senta pro ladrão Vai, 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 vai Oi, cê tá pro ladrão me chamando de amor Cê tá pro ladrão me chamando de amor Cê tá pro ladrão, cê tá pro ladrão Vai, vai vida, vai Oi, cê tá pro ladrão me chamando de amor Cê tá pro ladrão me chamando de amor É o cafetão, bebê, esquece tudo Ó, o maloqueiro e o doidor As meninas do Piauí É maior fodão As meninas do Maranhão É maior fodão As meninas de Aracaju É maior fodão Do popozão pro alto Joga a rapeta no chão 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 No chão, no chão, no chão Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vai, cavala, vai, vai, vai A rapeta no chão, rapeta no chão, rapeta no chão Vai cavala, cavala, cavala E aí? Rapeta no chão Joga a rapeta no chão, joga a rapeta no chão Quero groove, quero groove As bebida do Maranhão é maior fantão É maior fantão As bebida de condom é maior fantão Com o popozão pro alto Joga a rapeta no chão, vai, vai Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no... Alô, já é baixado Chegou! Pagode a massa do net Joga a rapeta no chão, rapeta no chão, rapeta no chão Joga, vai, é agora, é agora Oi, cavala no chão, cavala Vai cavala, vai cavala Vai, vai, joga esse pacote no chão Oi, cavala no chão, cavala no chão Cavala, cavala, cavala no chão E aí? E aí? E aí? Oi, cavala no chão, cavala no chão, cavala, cavala, cavala no chão Com pacote no chão, cavala, cavala, cavala Oi, cavala no chão, cavala no chão Só solido e calabra As menina do arindoso é maior fodão As menina da bromelha, porra, é maior fodão As menina da capelinha é maior fodão Com popozão pro alto Joga a rapita no chão, rapita no chão, rapita no chão Vai, 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 pirata bug Joga a rapita no chão, joga a rapita no chão, 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 chão Joga a rapita no chão, vai cavala, vai cavala, vai cavala, vai cavala Joga, joga, joga Joga a rapita no chão, joga a rapita no chão Rebora, rebora, rebora Cavala do chão, cavala do chão Cavala, 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 cavala Fábrica de assunto, produções Cavala no chão Cavala no chão, 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 chão Cavala no chão Cavala no chão E eu sou o cafetão Hoje comi a Dani, amanhã a Rafaela Vou dar só cada bruta gostoso na chota dela Hoje comi Vanessa, amanhã a Daniela Vou dar só cada bruta gostoso na chota dela Fica de quatro De quatro Vida esse rabo É bola gostoso Na pica caralho Joga no rabo Joga no rabo Joga no rabo Joga no rabo Pagode a massa Joga esse rabo Joga esse rabo Joga aqui, joga, joga Joga, joga, joga Joga no rabo A Dani, amanhã a Rafaela Vou dar soltada, bruta gostoso Na chota dela, hoje comigo a Vanessa Amanhã a Gabriela Vou dar soltada, bruta gostoso Na chota dela Fica de quatro, eu fico de quatro Esse rabo, empino meu rabo Rebola gostoso, na pica caralho Joga no rabo, joga no rabo Joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga Chegou o cafetão Joga esse rabo, joga esse rabo Joga, que joga, que joga esse rabo, joga esse rabo Só, só, Liri Calabra Fábrica de Assuntos Produções Duque dos Cortes Antonella Pizzaria Joga esse rabo, joga esse rabo Joga aqui, joga, que joga, que joga Joga no rabo Joga esse rabo É o cafetão, bebê Chegou sexta-feira, é dia de derreter Minha ex terminou comigo, eu não quero nem saber Achou que eu ia chorar, né? Achou que eu ia sofrer Eu já vivia antes de te conhecer Eu já vivia antes de te conhecer Ela tentou comigo, achando que eu ia chorar Logo eu, então ligo pra nada Não pode faltar a boca, não pode faltar cachaça Cachaça, cachaça, calabresa gosta Estourou, estourou Pacote é massa, cachaça Cachaça, cachaça, não pode faltar cachaça Cachaça, cachaça, não pode faltar cachaça Cachaça, cachaça Joga o copo pra cima, joga o copo pra cima, bebê Edu Duarte, bosta Cachaça, cachaça, cachaça Cachaça, cachaça Quero groove, quero groove Chegou sexta-feira, é dia de derreter Minha ex terminou comigo, não quero nem saber Achou que eu ia chorar, achou que eu ia sofrer Eu já vivia antes de te conhecer Eu já vivia, mulher Vai, vai Eu já vivia antes de te conhecer Eu já vivia antes de te conhecer Vai, vai Eu já vivia antes de te conhecer Pega a visão mulher, pega a visão Aqui é o cafetão, bebê Oi Eu já vivia antes de te conhecer Baixinho Calabra, baixinho Calabra, baixinho Alô Claudinho, essa é sua fai Alô Minas Gerais, estourou É o cafetão Ela terminou comigo, achando que eu ia chorar, né Logo eu, que não ligo pra nada Pode faltar amor, ou pode faltar cachaça Cachaça, cachaça Joga o copão pra cima Vai mulher, vai mulher E aí? Cachaça, 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 cachaça Pode faltar amor, ou pode faltar cachaça Cachaça, 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 cachaça Ai Cachaça, cachaça, cachaça Pode, pode, pode Oi Cachaça, 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 cachaça Cachaça E eu, no Cafetão